Neste sábado, 9 da manhã, tapas e beijos. Fátima e Sueli estão sempre prontas para ajudar um grande amigo. Cadê o seu xalita? Tá numa boate de striptease e ele não quer sair de lá de jeito nenhum. Vamos lá buscar ele. Só que dessa vez, elas se meteram numa roubada que não tem tamanho. Eu tô triste, seu xalita, por causa do senhor que a gente tá aqui, ó. Entra o tapa. Neste sábado, 9 da manhã, tapas e beijos.